Seqüência de piropada, eu quero ver se tu aguenta Seqüência de piropada, eu quero ver se tu aguenta O somalha te pega firme, eu quero ver se tu aguenta O Didi te pega firme, eu quero ver se tu aguenta Oh Brenda, oh Brenda, toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Vai, oh Brenda, oh Brenda, toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Didi Alanta, sim, só prezada diferente Didi Alanta, sim, só prezada diferente Vai embaçar tua mente Vai embaçar tua mente Vai embaçar tua mente Vai embaçar tua mente Vai liberar, vai liberar Liberar pro Somália o Guzinha Xereca Vai liberar, vai liberar Liberar pro Sucessada o Guzinha Xereca Seqüência de piropada, eu quero ver se tu aguenta Seqüência de piropada, eu quero ver se tu aguenta O Somália te pega firme, o Somália te pega firme, eu quero ver se tu aguenta Oh Brenda, oh Brenda, toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Vai, oh Brenda, oh Brenda, toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Didi Alanta, sim, só prezada diferente Didi Alanta, sim, só prezada diferente Vai embaçar tua mente Vai embaçar tua mente Vai embaçar tua mente Vai embaçar tua mente Vai liberar, vai liberar Liberar pro Somália o Guzinha Xereca Vai liberar, vai liberar Liberar pro Sucessada o Guzinha Xereca Vai liberar, vai liberar A CIDADE NO BRASIL